Salve pessoal, para encerrar a nossa visita aqui na Taurus, vamos nos despedir atirando com o T4 M-LOK dá uma olhada no visual bacana que ficou esse modelinho M-LOK vamos lá? M-LOK e com essa belezinha a gente encerra a nossa visita aqui na empresa até a próxima pessoal, valeu!